O nióbio é um metal e 90% da utilização de nióbio está associada à indústria siderúrgica. O nióbio é utilizado para melhorar a propriedade de aços. Pode ser a resistência, a tenacidade, a formabilidade. Que é aço? Aço para produzir um automóvel, aço para produzir uma ponte, uma construção, um navio. E o nióbio, ele em pequenas quantidades, o que são pequenas quantidades? Gramas de nióbio por tonelada de aço, ele aumenta a propriedade. Existem outras aplicações do nióbio, por exemplo, para produzir ligas para turbinas de avião, para supercondutores. Mas essas outras aplicações que nós chamamos de aplicações especiais, representam 10%. A Companhia Brasileira de Metrologia e Mineração, CBMM, ela possui a maior reserva em operação de minério contendo nióbio. Mas a empresa não exporta o minério, não exporta o concentrado desse minério, ela exporta os produtos finais de nióbio. E o principal produto é o ferro nióbio. O aço é o material de engenharia mais utilizado. Então, se não houvesse o nióbio, seria possível fazer aço com as características necessárias para suas aplicações? E a resposta é sim. Não da melhor maneira, não necessariamente com a melhor propriedade e não com a melhor relação custo-benefício. Mas se não houvesse nióbio, um conjunto de outros elementos poderia transmitir ao aço as suas propriedades. Para produzir os produtos de nióbio, nós temos que processar o minério. E o nosso minério, ele tem cerca de 2,5% de óxido de nióbio. Então, a primeira etapa de processamento é concentrar esse minério para um produto que vai ter entre 50% e 55% de óxido de nióbio. Sem essa etapa de concentração, não é possível produzir o ferro nióbio, nióbio-metál e o óxido de nióbio. E depois são necessárias etapas de refino. Então, nós temos uma etapa de sinterização, que é para eliminar a enxofre e a umidade do concentrado. Depois, nós temos uma outra etapa de refino, que é feita num forno elétrico, que é para reduzir fósforo e chumbo. E aí tem todo um sistema para coleta desse chumbo, para que não contaminemos o meio ambiente. E depois, a última etapa do ferro nióbio é uma etapa num forno elétrico, a arco, onde é feita uma redução aluminotérmica. E aí é feito o nosso principal produto, que é o ferro nióbio. Para os outros produtos, existem uma série de processamentos. E para se chegar ao nióbio metálico, nós temos dois fornos de eletron beam, que é um forno que chega na temperatura necessária para fundir o nióbio, que tem um ponto de fusão de 2.400 graus Celsius. Então, toda essa tecnologia de processamento foi desenvolvida pela CBMM. O mercado do nióbio hoje é de cerca de 90 mil toneladas por ano, mercado mundial. Para ter uma ideia, na década de 60, era menos de mil toneladas. Então, esse mercado de mil toneladas, na década de 60, para 90 mil, foi um desenvolvimento importante em conjunto da CBMM com a indústria siderúrgica. Então, esse mercado de 90 mil toneladas, a CBMM hoje tem cerca de 75% desse mercado. Então, nós temos exportado em torno de 60 mil toneladas de ferro nióbio, que é o principal produto, e vendido no mercado interno de 3 a 4 mil toneladas. Se somarmos todos os produtos do nióbio, nós, houve anos que chegamos a 70 mil toneladas. Do ponto de vista de receita líquido, isso tem variado em torno de 4,5 bilhões de reais por ano, e em torno de 1 bilhão de reais por ano são pagos na forma de impostos. De 500 a 550 milhões de reais por ano são pagos a Acodemig, que é parceira da CBMM por meio de contrato, uma sociedade em conta de participação. Então, e 1,5 bilhões de reais é o lucro líquido da empresa, e uma parcela disso distribuída para os seus acionistas. Esse aspecto é importante, professor, explicar que a CBMM tem o seu direito minerário, e ao lado do direito minerário da CBMM, a Acodemig, que é uma empresa do Estado de Minas Gerais, tem um direito minerário. Como funciona essa parceria? Tanto a CBMM quanto a Acodemig arrendam os seus direitos minerários por uma empresa constituída chamada Comipa. Essa empresa é uma sociedade por ações que tem como único e exclusivo objetivo assegurar que a lavra do minério será feita em quantidades iguais, tanto da mina da CBMM quanto da mina da Acodemig, para que não tenha o privilégio de nenhuma mina em detrimento da outra. A Acodemig não recebe pura e simplesmente pelo minério, ela recebe pela venda dos produtos finais de neóbio. E ela recebe tanto do lucro feito no Brasil, quanto daquela pequena parcela de lucro que fica no exterior. Então, a Acodemig recebe aqui do Brasil e lá do exterior. Então, nós temos um time de técnicos que focam melhoria de processo e desenvolvimento de produto, e nós temos, nas diversas regiões do mundo, técnicos trabalhando em conjunto com as siderúrgicas, desenvolvendo novas aplicações para o neóbio. Então, se nós tivéssemos que escolher entre os vários programas importantes da companhia, certamente o programa de tecnologia da ACBMM é um dos programas mais importantes, porque é aquele programa que cria mercado. E, como hoje a limitação não está no lado do fornecimento da oferta, o mercado que é pequeno, esse programa é muito importante. Nós temos reservas hoje quantificadas para mais de 200 anos de operação. Então, se não houvesse nióbio, a indústria siderúrgica sobreviveria, sobreviveria talvez não com a mesma qualidade de produtos entregues para o mercado. Mas o aço é o principal produto de engenharia. Então, na minha visão, mesmo 90% sendo utilizado em aço, a principal razão para considerar no mundo, ainda não no Brasil, o nióbio estratégico, é porque hoje existem basicamente três fornecedores de nióbio. Existem várias reservas no mundo, mas o mercado é pequeno. Pelo fato do mercado ser pequeno, as reservas que existem no mundo não estão em operação. O preço do nióbio ficou, durante vários anos, num patamar de 12 a 14 dólares por quilo, porque o mercado era pequeno. Então, a política da empresa foi de manter estável para que os clientes tivessem uma segurança da estabilidade. Com o movimento que houve, de 2002 a 2008, de todos os insumos e valorização do aço, foi possível aumentar esse preço. O nióbio, em 2008, chegou a cerca de 40 dólares por quilo. Então, nós e os outros produtores conseguimos negociar com os principais clientes esse aumento de preço. O preço não é definido por bolsa em Londres, o preço é definido pelo mercado. Depois, com a queda que aconteceu em 2009 dos preços da indústria siderúrgica, nós tivemos que fazer ajuste de preço para baixo. O lucro da CBMM é feito aqui no Brasil. Ela não é uma empresa brasileira apenas em seu capital social, que é predominantemente brasileiro. Ela é brasileira porque toda a tecnologia é gerada no Brasil, porque os empregos de maior valor agregado são gerados no Brasil, são aproximadamente 1.800 empregos gerados no Brasil. Então, outra questão que é importante se abordar aqui é O nióbio não é raro, como é dito por aí. O que diferencia o Brasil? O que colocou o Brasil nessa posição e a CBMM nessa posição de líder do mercado? Foi a tecnologia. Foi a legitimidade da CBMM perante seus clientes. Então, a CBMM, há 60 anos atrás, começou um programa muito sério e sustentável de venda de produtos de nióbio, de maior valor agregado. E esse programa dura até hoje e é um orgulho muito grande fazer parte de uma empresa como a CBMM. A obrigado pela iniciativa. Aما a CTMM? Obrigado.